E aí pessoal, tudo bem? Sou a Aice e essa é a Patrícia. Paty, e ela é maquiadora aqui da minha cidade. A gente combinou de gravar juntas hoje. E olha só a make que ela me fez. Olha só, ela vai passar no canal dela. Chique, né? Toda festa com a Jace. É, e aí ela vai passar no canal dela. Fala seu canal para as meninas seguirem. Eu não sei o link de cor. Paty, acho que tá Paty Rodrigues Makeup, meninas. Mas eu vou vigiar isso para deixar no box o link e o Instagram também. Tá, o Instagram é arroba Paty Makeup. É, isso. Aí eu vou deixar para vocês tudo no link que aí vocês vão lá seguir ela que na sua biografia lá do Instagram tem tudo, né, Paty? Tem tudo certinho. Vamos lá ver para vocês ver as makes que ela faz lá. Lindíssimo. E hoje a gente vai gravar aqui para o meu canal. A gente vai gravar ela pegou as coisas dela assim de última hora. Então a gente não combinou. Aquela coisa. O que tinha ali na penteadeira eu peguei e coloquei aqui dentro. Vamos ver. Eu falei, Paty, pega as que você mais gosta. As coisas que você mais gosta. Porque eu trouxe as minhas aqui na SSE. Aí a gente vai mostrar as nossas coisas. Então, olha só o que a gente vai me der. A participação especial hoje no vídeo, tá? De? De Yuki. Yuki. Olha como ele é fofo. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou colocar a minha coisa de pele assim que vocês sabem que eu uso todos os dias que é esse BB Cream da L'Oreal. A minha cor é a clara. Ele tem fator de proteção 20. É bom para mim que tenho pele oleosa. E a Paty vai falar o dela. Qual o seu? Então, eu uso muito a base Time Wise Matte da Melchia que eu também tenho pele oleosa. Eu uso no dia a dia mesmo. No dia a dia eu quase não uso muita base, muita maquiagem. Mas quando eu quero deixar a pele mais corrigida aí eu uso bem pouquinho de base mesmo. E qual a sua cor? Que as minhas podem saber. Ela é a 10 de 1. Eu sou bem branca, né? Bem branquela. Então deve dar certo pra mim também, hein, gente? Isso. Foi a mesma que eu usei na Ice do Minas. Ó, a mesma que ela usou em mim. Ela tem o fundo amarelado então deu certo nas nossas cores. E fundo amarelado é tudo de bom porque minha pele é meio rosada, né? Isso. Aí dá uma corrigida com o restante do rosto. Dá uma neutralizada. Tá vendo? Dicas de maquiadora. Vá pedindo aí e anota tudo. Então a segunda coisa. Eu vou falar outra coisa de pele também que eu gosto bastante que é esse pó translúcido da Mary Kay. Que ele não deixa aquele brancão no rosto. É. E ele deixa bem sequinho mesmo, né? Tira toda a oleosidade do rosto. Muito bom também. Eu também adoro ele, mas se eu fosse pegar todos, todos, eu ia tirar. Não dava, né? De pó eu uso esse aqui que é o Ivory 2 da Mary Kay também. Quando eu não quero usar base, nada, eu uso um pózinho só pra tirar a oleosidade mesmo. Igual a esse disse, que às vezes a gente quer só sair com a pele mais sequinha sem muita cobertura. Esse também não adiciona cor, né? Parece. É, ele fica bem pouquinho. Ele é pra pele branquinha, mas ele fica praticamente um pó translúcido. Ivory 2? Ivory 2. Sabe. Bem branquinho também. Então vamos para o próximo. Agora eu vou continuar na linha de pele que eu gosto bastante desse blush aqui, ó. É o blush Jequiti da linha da Eliana, a Viva. E ele é rosa francesa, um blush que tem esse contorninho, que dá pra fazer um contorninho aqui. E tem esse blushzinho aqui que é um rosinha meio queimado. Eu acho que dá bastante com a minha pele e esse meio queimadinho eu acho que não confunde. Vê se eu tô certa. Não confunde muito com a cor que ele coloca no olho, né? A sombra. Fica bem bronzeadinho. É, eu gostei. Lindo. E eu peguei esse blushzinho que é o Golden Copper, que eu uso muito também. Que ele é igual ao que a Aysie disse. Ele deixa a pele bem bronzeadinha e fica aquela coisa... Porque ultimamente eu quase não tenho usado blush rosado. A gente quase não tá usando ele. Então eu acho que ele quer mais aquele efeito bronzeadinho, né? Então eu uso muito esse blush também. O Golden Copper. O Golden Copper. Aí vamos aqui agora pro olho, gente. Que eu uso todo dia essa... Esse... Máscara aqui que eu amo, amo demais. Que é da Eudora Sol. Vocês já sabem que eu já faço... Uso muito ela. E a sua? Qual é? A minha é da Avon. A Avon? Eu vi ela passando. A Avon, gente. Eu amo essa máscara. É tipo assim... Antes de acabar uma eu já tô comprando outra. Porque pensa uma máscara boa, baratinha. E dá pra você usar todo dia. Ela custa mais ou menos quanto, Sérgio? Quando ela tá na promoção eu acho que ela custa uns 20, menos... 10? E não dá alergia, não? Não. Ela tem muitos anos. Muito boa mesmo. Essa tem a do tubo preto e tem essa aqui, que é a verdinha. Você gosta mais da verde? Gosto muito da verde. E eu vi ela passando e fica bem mesmo. Fica bem bonita. Depois eu vou comprar a Avon dessa pra mim testar. A Avon também. Tudo bom. Outra coisa, vamos pro olho aqui. Eu ia pegar outra coisa. Que é da Eudora também. Que é esse delineador da Eudora. É o Royal Line. Eu gosto de usar... Ele é bem pretinho, ele não fica manchando, ele não escorre, ele fica sequinho, dura bem, até quando eu chegar de algum lugar ele tá lá. Todo mundo fala super bem desse delineador da Eudora. Gosto da Sanji dele. Muito bom. Eu já vou correndo pros batons. Quem conhece sabe, a Ice sabe que eu uso muitos batons da Eudora. Que eles são aquele mate, mas não é aquele batom mate que fica aquela textura muito seca na boca, que fica aquela, sabe? E eu uso muito eles. Esse é o Sweet, que é uma cor de pêssego. Eu uso muito no dia a dia, é muito bom mesmo. Mas é um tom de pêssego bem bacana. Dá pra você usar tanto dia quanto à noite quando você vai fazer aquele olho mais pesado, sabe? Fica muito bacana. Muito bonito. E esse é um cheirinho muito bom também pra gente. Ih, eu tô gostando. Ele não fica pegajoso, né? Inclusive, você vai gostar daquela sensação? Esse que a Ice tá usando é o nude rosado. Você também tá usando ele? Também tô. Nós duas, ó. Nós duas do mesmo ato. Incrível que em cada pele fica um tom, né? O seu ficou bem mais... É, ficou diferente, olha. Mais rosinha. O meu ficou um pouco puxado pro Marcelo. Um tom, um tom assim. Mas fica muito bacana. Ficou bem legal mesmo. É bonito. Vamos para a próxima. Vou falar do batom também, tá? Esse batom eu gosto mesmo mais da cor dele também. Eu não conhecia ainda esse da Recoche, mas ele é uma cor bem parecida. Que eu uso no dia a dia, que é o 07. da Bela Brasil. Ele... Eu gosto bem da cor dele. Ele também deixa bem... É, fica um tom bem bonito. Bem bonito. Só que a duração dele não é tão boa como, por exemplo, da Candice Berenice, da Eudora, mas a cor dele é linda. É o 07 da Bela Brasil. Agora, ainda naquela saga dos batons. Os batons da Queen, gente. Pensa num batom que não sai da boca por nada. E esse tom é um tom... Acho que é a cor 19 da Queen. Ele fica aquele marrom frio, que eu estou usando muito agora. Virou febre. Ficou um marrom assim, bem bacana nos lábios. E dá pra você usar também um olho bem escuro. Fica um marrom de tom bem frio. Olha. Lindo, lindo. Linda a cor dele mesmo. E não sai por nada. E também não resseca. Ah, que bom. Porque eu detesto que eles batonham que quer ser ressecado, né? Não resseca. Inclusive, gente, ela tem a lojinha, tá? Fala a sua lojinha aí. A lojinha é arroba belascosméticos. Vocês podem seguir lá no Instagram. Tem vários produtinhos baratinhos e super... A qualidade é ótima. Caiu. E ela entrega também pra todo o Brasil, né? Pra todo o Brasil. Em breve a Ais vai fazer resenha de alguns produtinhos pra vocês. Isso. Aí aqui, ó. Esse da Vult, o meu sexto produto, né? Pra ir por o último já. Que é esse do de sobrancelhas. Que tem a mais clarinha, né? Pra mim, que sou bem clarinha. E tem essa aqui que é mais escura. Então, esse aqui eu costumo fazer um delineadinho só pro dia, só pra marcar mesmo a raiz dos meus cílios. Na parte de cima. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Ele não apareceu. Olha, gente. Ai, Silvio. Amei a sua maquiagem. É mesmo? Me recomende a maquiadora. Agora fala o seu. Vamos lá pro meu outro produtinho que é pra sobrancelhas também. A gente vai seguindo aí a mesma. Que é o lápis brunete da Mary Kay. Eu passo ele bem de levinho quando eu quero corrigir a sobrancelha. Ele fica um efeito assim. Dá pra praticamente todos os tons de pele. E pra quem é morena, loira. Fica muito bacana a cor. E não fica aquela coisa muito pesada. Eu tô usando reina, mas de vez em quando quando eu tô sem nada na sobrancelha eu passo e fica muito bacana. Ah, legal. E outra coisa que eu não vivo sem que é esses pincelzinhos assim, ó. Tanto faz o pincel que você tiver, tá? Esse pincel assim fininho do topinho meio assim, chanfradinho. Como é que fala isso aqui? Pincel chanfrado. É. Corte diagonal. Isso. Que eu uso pra corrigir tanto a sobrancelha com aquela sobrancelha da Vult como pra fazer aqui o... a marcaçãozinha na raiz dos cílios. Então eu não vivo sem esse pincelzinho. Não dá pra fazer se corrigir a sobrancelha nem negócio sem esse pincelzinho, né? Sem pincel chanfrado. Pincel chanfrado é vida, tá? São várias soluções. Tanto que quando eu vou dar com o gel com maquiagem eu sempre falo pros meninos compre pelo menos uns dois pincéis chanfrados porque quando você vai passar delineador em gel com um acaba que ele fica sujo então você tem o de sobrancelha e pra fazer traçadinho em o olho também. Então é necessário pincel chanfrado é vida. É. Seguindo nessa onda de pincéis os pincéis que eu mais uso assim igual no dia a dia é a pincel de topo reto pra passar base ou pó que eles são bem gordinhos, tá vendo? Então na hora que você vai aplicar a base e o pó é bem prático então rapidinho quando eu tô com pressa eu só aplico a base assim bem rapidinho com ele e ele não fica aqueles riscos porque aquele pincel linguinha de gato que a gente usa pra aplicar a base ele deixa a pele bem riscada, né? ele é mais pra depositar o produto, né? Então eu uso muito esses pincelzinhos assim de topo reto bem fofão, tá vendo? Que ele ajuda muito na hora que você tá com pressa pra passar maquiagem eu só faço rapidinho e o reboco tá pronto. Isso, eu gosto dele também eu sempre tenho eu tenho dele dois lá é ótimo. Então é aí gente eu espero que vocês tenham gostado das dicas anota aí o que for bom pra vocês se ficar com dúvida escreve aqui nos comentários que a Paty vai olhar os comentários também e vai responder e as redes sociais dela tá aí vão estar todos aqui no box, né? e é isso, gente me segue e se inscreve aqui no canal também dê um gostei pra nós se vocês gostaram se vocês quiserem mais vídeos aqui com ela dando alguma dica pra gente fazer uma maquiagem vocês podem deixar aqui nos comentários que ela vai fazer pra nós, né? Com certeza, gente a gente vai postar fotinhas no Instagram também da Make da Ice e depois vocês vão lá dar uma conferida ó, olha que brilho tá toda diva hoje tchau beijos, tchau